Salve família, seja muito bem vindo a mais um vídeo no canal E hoje eu estou trazendo mais um vídeo de Free Fire para vocês aí Em relação ao emulador BlueStack 4 Hoje eu vou estar mostrando para vocês aí Como facilitar você subir capa aí de duas véias ou a nova Vou tentar achar uma das duas aqui Preferência aí eu vou estar dando a nova, tá bom? Porque a 12 eu acho que vocês já viram bastante vídeos, tá bom? Vamos só caçar uma aqui, vamos lá Voltou de cara, tadinho Voltou a cara, perdeu a cara Gostei Não, nada a ver, irmão E já eu quero pedir encarecidamente, galera Você que ainda não for inscrito no canal Cara, se inscreve aí e já deixa aquele like bolado Que fortalece muito o canal Você já deixando aquele like no YouTube Entende que você curtiu o conteúdo, que você gostou do vídeo E vai estar recomendando aí para outras pessoas Valeu! Então fortalece aí no like Já deixa o chão like Vamos tentar achar que essa 12, mano Vamos tentar achar essa 12 aqui Mas quem botar a cara vai perder a cara, mano Tomou um capa de famas ali Ahn... 12 velha Ok Vou pegar a 12 velha aqui Se eu não achar a 12 nova Vou ficar com essa aqui mesmo Sem problema Apesar de eu curtir mais a 12 nova, mano Mas por que, malu? Não sei Eu curto mais a 12 nova mesmo O que acontece? A 12 velha Você consegue acompanhar os tiros com ela Certo? Você consegue acompanhar o inimigo com o tiros A 12 nova Ela é mais... A galera tem mais dificuldade Porque você tem que ficar clicando nela Entendeu? Um exemplo A 12 velha Você vai... Um exemplo O cara tá aqui atrás da pilastra, mano O que você vai fazer com a 12, velho? Você só vai pressionar Você vai pular, ó E pressionar, entendeu? Já a 12 nova Você vai ter que ficar clicando, ó Entendeu? Eu acho que essa é a dificuldade da galera Então vou tá tentando achar aqui A isca aqui Alguém Pra tá mostrando pra vocês Como você pode facilitar aí um capa E melhorar aí Sua jogabilidade Ao decorrer da sua gameplay, beleza? Então vamos lá, mano Achei a 12 nova aqui Vou pegar ela que eu acho mais fácil, beleza? Mas a intenção é a mesma Com a 12 velha Você pressiona E sobe O mouse Beleza? Agora com a 12 nova Você vai ter que ficar clicando e subindo Beleza? Então, mano Partiu Vamos lá Tentar achar alguém aqui Pra gente Oxi Toquei de novo Ah, mano O que que eu quero mostrar, velho? Aê Embora, mano Vou deixar aqui perto Que mais fácil Tentar achar alguém aqui Lembrando, galera 12 Seja velha ou seja nova Você só vai puxar a 12 Quando o cara estiver bem próximo de você, mano Se o cara estiver muito longe, mano Puxa sua arma primária De longa distância Qual distância mais ou menos, Marula? Vou puxar a 12 Mano Sinceramente De 5 a 7 metros Passou disso, puxa Não, não É De 5 a 7 metros, mano Eu acho que a partir disso A arma primária Vai ser mais efetiva, mano Como assim a arma primária, Marula? Arma primária Sua arma de longa distância Secundária A sua De curta distância Rush, né? E sua terciária aí Que seria um suporte Seria a pistolinha Ou aí Aquela Arminha de cura Beleza? É É assim que eu classifico A minha Oh, calma Ah, já estou puxando É assim que eu classifico aqui, mano Eu acho que muita gente classifica Dessa forma também Deixa eu ver se eu acho alguém aqui, mano Tá difícil Tchau Aqui Eu já acho uma longa distância Entendeu? Aqui, se o cara estivesse ali na lona Eu iria puxar a minha arma primária Beleza? Agora se eu estou aqui, ó Daqui pra lona eu já acho curta distância, né? Então eu já vou chegar no cara E já me deparar daqui Opa, tem alguém aqui Vamos ver se eu consigo pescar ele Olha lá Tá faltinho Deixa eu nem tretar, mano Meteu o pé Gente, renderizou o bagulho, mano Você tá doido Tá mais cara ali, né, mano? Eita, porra O que é isso? Tá doido? Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar pescar o cara Certo? Já vai estar dentro da casinha E vou tentar usar a 12 Pra mostrar pra vocês Beleza? Gente, que isso vai me entrar Tá tá do poche Tá tá do poche Tá do poche Tá do poche Tá do poche Os caras me ajudaram a gente São dois mano São dois pra falar a verdade Ou é um só? Acho que é um só A gente lança Pegar Sime e empatar um dele Mais análise Interessante O cara tá voltando O cara tá voltando O cara tá voltando Também tô ali pra trás O cara é me finalizar Na rádio Deve sempre tão simbora O cara tá voltando Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aquele carinha ali tava de colete 4, galera Por isso que tava dando pouco dano nele Mas vocês viram que a intenção Era só jogar a mira pra cima E clicar na 12 nova E a 12 velha é só você acompanhar o cara Na cabeça dele com a mira pra cima Nossa velha, aquele cara Me machucou, mano Pestei uma aqui de novo É ó É de graça, né? Vou pegar uma dorzinha Sempre me movimentando, galera O que ele tava tirando? Opa Foi o cara que me machucou, mano Tô vendo Eita porra Ainda bateu o cara Cara que eu roubei o que Cê tá doido Toma Cê tá doido, mano Matei o cara O cara O cara atropelou ainda Matei o cara, mano Tem um carinha cartão É meio complicado É que eu vou tentar o cara Tá porque é aquele carinha Caralho, eu vou ficar meio escondidinho aqui O cara, eu só consegui mostrar uma situação da 12 pra você, né, mano E morreu Eita, mano Olha que vacilo que eu dei aqui Caraca, mano Mas tem problema, mano Acho que foi esse cara que me machucou aquela hora, mano Mas é isso aí, galera Deu pra mostrar pra vocês um pouquinho da gameplay aí Na última Deu um vacilo tremendo ali Fiquei paradinho O cara me regaçou ali Mas não tem problema não, galera Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo Se vocês querem mais conteúdo desse tipo aí Deixe aquele like bolado E seu comentário aí, beleza? E tamo junto Um abraço Até o próximo vídeo E fui E nunca fique parado Você viu que eu tomei na cabeça Tchau Tchau